O Brasil enfrenta um desafio crescente no que diz respeito à segurança no trânsito e o reflexo disso tem sido o aumento de números de óbitos ao longo dos anos O país ocupa o terceiro lugar no ranking internacional com mais sinistros de trânsito atrás de Índia e China, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS Visendo reduzir os acidentes de trânsito em Rondônia, o Departamento de Trânsito Estadual promove o lançamento das campanhas Vai de Boa e Alco e Direção O anúncio aconteceu em coletiva de imprensa realizada durante Blitz Educativa em Porto Velho Nós estamos, na verdade, com essa campanha trabalhando com o conceito de educação no nosso trânsito A proposta dela é fazer com que a gente oriente os nossos condutores para que dirijam melhor, que se beberem não dirigam e que consigam com práticas, com técnicas que a gente vai orientar com a nossa equipe de educação relacionadas à educação dentro do trânsito Nós iremos oferecer também bafômetros descartáveis para que eles possam, de fato, acompanhar, ver se eles têm algum grau de alcoolimia ou seja, para o próprio autoatendimento, vamos pensar assim Então essa é a linha da nossa proposta de trabalho As novas campanhas irão trabalhar diretamente na questão da velocidade através de monitoração de radar e também na questão do consumo de álcool Durante as Blitz Educativas serão distribuídas testes rápidos de bafômetro A tecnologia vinda da Espanha tem como objetivo diminuir as ocorrências de condutores alcoolizados no volante Mas não aponta a quantidade exata de álcool que o condutor consumiu Apenas se houve ou não o consumo Permite ao condutor fazer um autoteste Se ele está sob efeito de álcool Então é muito fácil de usar Você pega as duas extremidades, aperta aqui até fazer um barulhinho Fez o barulho, já desobstruiu toda a passagem Você vai soprar de 5 a 10 segundos duas vezes seguidas E mais uma vez Depois disso você espera alguns minutinhos O reagente vai funcionar aqui dentro E tem várias cores aqui Se ficar na cor que já está, que é a cor clarinha Você não está sob efeito de álcool Se ele mudar de cor, numa cor rosa mais clara Indica mais ou menos a quantidade Não é uma quantidade exata Isso aqui não é um bafômetro, é um bafômetro descartável Se ficar numa cor mais escura Porque você está num efeito muito grande de álcool Isso aqui você pode, se for pego na lei seca Inclusive pode ser preso Então esse aqui é um teste para te dar Uma realidade se você está sob efeito de álcool ou não Mas não te dá a quantidade específica Mas é para você se sensibilizar E pensar muito bem se vai dirigir sob efeito de álcool Em 2023 foram registradas mais de 18 mil ocorrências De acidentes de trânsito E a maioria desses casos foram causados por imprudência dos condutores A Blitz Educativa acontece em vias com altos índices de acidente E contou com novas tecnologias de fiscalização Como a câmera OCR para monitorar a velocidade nas vias E que pode ser configurada de acordo com a necessidade de cada ação A campanha vai de boa que trata da velocidade Ela é medida por um equipamento Que a gente coloca ali na frente E vai medindo a velocidade que os condutores estão transitando na via Por exemplo, essa via aqui tem 40 km por hora É a velocidade permitida para ela E muitos dos acidentes são causados justamente por causa dessa pressa no trânsito Na transversalidade, na questão do sinal E as pessoas andam em alta velocidade Por isso nós estamos parando essas pessoas que estão transitando com a velocidade em excesso E trazendo junto com a campanha Depoimentos de pessoas que tiveram acidentes, tiveram lesões no trânsito Para a gente tentar conscientizar, sensibilizar essas pessoas a ter um trânsito mais sordeiro, mais harmonizado É muito bom, porque de certa forma é algo que acontece A gente tem a legislação, tem a penalização Só que ela não é muito eficaz Aí a moça aqui veio me dar um apoio em questão a isso Só que infelizmente eu não bebo Mas eu vou repassar para quem eu conheço Porque é realmente bastante importante Ficou com vontade de ver mais? Inscreva-se agora no nosso canal para não perder O que é o que é o que é o que é o que é?